Oi gente, eu sou a Naitira do Blog Love Triangle e hoje eu vou falar pra vocês de um assunto que eu algum tempo atrás eu nem sabia que era uma coisa que eu fazia Mas quando eu parei pra pensar eu vi que é uma das coisas que eu tenho que mudar em 2017 Que é como aceitar elogios Eu sei que nem todo mundo tem aquela autoestima maravilhosa lá no alto, eu também não tenho sempre E é uma coisa que eu quero melhorar em 2017 E uma coisa que eu percebi que eu tava fazendo era me autoboicotar Quando alguém vinha me elogiar de alguma forma da roupa que eu tava usando, da minha maquiagem, do meu cabelo De qualquer jeito, eu dava um jeito de me desprezar de alguma forma Quando alguém falava que meu cabelo tava muito bonito, eu falava Mas você não sabe quão seco que tá isso aqui Você não sabe que ele tá caindo, você não sabe que ele tá manchado Tipo, eu colocava vários defeitos em mim que ninguém tava vendo Então eu rebatia um elogio muito legal com defeitos Quando alguém veio elogiar minhas brusinhas, minha roupa, eu falava Minha filha, você não sabe ver no braço, isso aqui não custou nem 5 reais Eu falava direto esse tipo de coisa Não que não seja verdade, porque minhas brusinhas são todas assim Mas alguém vinha me fazer um simples elogio Que era muito legal e que eu podia só aceitar e falar muito obrigada E dar uma dica e tal Mas eu acabava me colocando pra baixo E aí eu reparei que eu faço muito isso na minha vida E que também tem gente que faz Eu achei no Twitter, conversando com o pessoal lá no Twitter Se você não me segue, eu vou deixar aqui pra você me seguir Eu gosto bastante de conversar com vocês por lá Eu vi que não sou só eu que faço isso E que eu acho que é uma coisa pra gente melhorar em 2017 Que é aceitar a porra do anogio E só pensar, eu sou maravilhosa mesmo, sabe? Tipo, obrigada, valeu Às vezes eu também ficava com vergonha de parecer que tava mexendo muito Ou desumilde, e aí eu acabava me pondo ainda mais pra baixo Mas foda-se Eu não vou ficar mais com falsa modéstia em 2017 E vou saber aceitar os elogios Eu ainda não sei bem o como eu vou fazer isso Como que eu respondo a alguém que me elogia Mas eu já sei que eu não vou responder me desprezando Eu acabo ficando um pouco sem graça quando alguém me elogia E eu não sei como responder E acabo indo por esse péssimo caminho que eu não vou mais em 2017 Mas enfim, galera Vocês têm a autoestima lá em cima O que vocês fazem quando alguém elogia vocês? Me deixem nos comentários pra me ajudar Vocês falam obrigada, tipo, e ficam divas Ou vocês falam Valeu, eu sou maravilhosa mesmo Bate o cabelo na cara da pessoa Eu não sei como fazer, eu não sei como reagir Então me ajudem, porque eu tô me dando nesse processo Mas enfim, isso é pra todo mundo parar de se menosprezar Quando eu receber um elogiozinho Vamos aceitar ele Falar, ai, brigadinha Foi tão legal o que você disse Então esse vídeo é pra vocês também Aceitarem elogios quando vocês receberem Porque é uma coisa muito maravilhosa E é uma coisa que acaba acontecendo mais do que a gente imagina Porque eu sei que todo mundo é bom em alguma coisa E às vezes a gente tá com a autoestima tão baixa Que a gente desvaloriza aquilo que a gente é bom E a gente desvaloriza também os elogios Quando alguém fala alguma coisa positiva pra gente A gente meio que ignora ou deixa de lado E acaba ligando mais pras coisas negativas Vamos reparar mais os elogios Dar um pouco mais de valor E não responder se desprezando Por hoje é só, galera E deixem aí nos comentários o que eu pedi pra vocês E me ajudem Porque com esse 2017 Com a autoestima ali, ó, queridos No céu E lembrando, como sempre Pra deixar o seu like aqui nesse vídeo Se inscrever nesse canal Comenta aqui embaixo Ativa as notificações pra você receber vídeos Quando eu postar E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo